Música Por todo o concelho há vestígios da tradição agrícola intimamente ligada ao cultivo do milho, um dos ícones da cozinha regional portuguesa. O cultivo do milho foi introduzido em Portugal em meados do século XVI. E na verdade há várias finalidades para milho, mas aqui é mesmo para saborear. Lá dentro já estão os grandes potes de ferro ao lume. Vamos então conhecer uma das mais antigas tradições gastronómicas. A carne toda e ela de produção caseira confere o sabor ao prato. Aqui temos as carnes cozidas e aqui temos os milhos já prontos, que sairão dali e para a panela, para o pote onde estão prontos a comer. Foi aí que fez o toque de fogão. Sim, sim. Este é um prato muito típico aqui desta região. É, sim. É muito. Os milhos fazem parte da história da Ribeira de Pena e são muito procurados por quem aprecia a carne e um substituto para o habitual arroz. Há milhos pobres só com carne de porco e milhos ricos com vários tipos de carne, como sejam o porco, a vitela e o frango. Antigamente os pobres eram os mais comuns. Estão muito bons. Eram os que usavam mais antigamente. Gostam, também gostam. Gostam. Procuram muito. O milho é cozinhado como mãe da tradição, em grandes e arredondados potes de ferro. O melhor para os milhos ficar bom, na verdade, a lenha também faz muito. E o próprio ferro. Depois, lentamente, os milhos cozem lentamente. No fogão, claro que é diferente. Ao fim de duas horas, o milho fica com o aspecto adorado, com o sabor das carnes e fumeiros regionais. O clima está pronto a sair para a mesa. Muito usado como alimento humano, sobretudo no tempo da guerra, o milho ajuda a fazer o retrato da própria sociedade. Ricos porque eram escornados, esforçados e picados. Tínhamos a oportunidade de dizer que eram escornados porque levavam vitela. Tínhamos a oportunidade de dizer que eram esforçados porque levavam algumas variedades de carne de porco. E tínhamos a oportunidade de dizer que, levando galinha, eles eram esgravatados. Naturalmente que, com outra responsabilidade, em termos históricos, em termos até antropológicos, naturalmente que temos que ir à procura do que é mais natural. E assim aparecem os chamados milhos pobres, que são milhos só feitos com um bocadito de carne de gorda, de porco, e que, portanto, tem que estar bastante tempo a cozinhar para, dizemos nós que os milhos são golosos, tem que ter bastante gordura. Saberes e sabores. A tradição do milho assume cada vez mais importância no concelho. Temos agora dois bons, penso eu, dois bons embaixadores, Camilo Castelo Branco e os milhos. Porquê os milhos? É uma alimentação que se serviu muito na altura da guerra, substituindo o arroz, mas que tem realmente alguma tradição em termos de gastronomia nacional e, então, aqui, em termos de reverto. Durante todo o ano, no restaurante de serva, há milho pronto a saborear. E, para isso, é preciso, naturalmente, que o milho seja produzido, dona Suíça. Certo. Isto é, no mês de maio, a gente tira o estrume para as terras e, depois, lavra e, depois, semeia. E, depois, mais tarde, será recolhido. Isto é, como em setembro ou em outubro, no setembro ou em outubro. Recolhe-se, corta-se, traz-se, ou nos tratores, ou carro de bois, para as eiras. E, depois, é desfolhado. E, depois, vai para o espigueiro e, depois, é malhado. Depois de malhado, vai ao moinho. Depois do moinho, é peneirado, a farinha. E, onde se tira os milhos ou a farinha para a cozedura da broa e, então, dos milhos. A originalidade e o valor gastronómico dos milhos de Ribeira de Pena fazem deles um forte concorrente às 21 maravilhas da gastronomia nacional. Esta região mantém-se, assim, ligada à tradição, trazendo de volta uma das produções dominantes do concelho. No roteiro por Ribeira de Pena, são vários os testemunhos dos afazeres agrícolas, ligados, em particular, ao cultivo do milho.